Oi pessoal, tudo bem? Quando Sati Irada aniquilou seu corpo, ouviu-se um rugido tumultuoso em todo o universo. Por que Sati, a esposa de seu Shiva, abandonou seu corpo dessa maneira? Daksha, o qual foi tão cruel, que não era digno de ser um brâmana, por não ter impedido a morte dela e pela grande inveja que ele tinha de Deus. Quando as pessoas conversaram sobre si, sobre a admirável morte voluntária de Sati, os criados que vieram com ela, prepararam-se para matar Daksha com todas as armas. Eles avançaram violentamente contra o sábio Brigo, que viu o perigo chegando, ofereceram oblações do lado meridional do fogo de sacrifício. Imediatamente ele pronunciou hinos mântricos do Ayurveda, com os quais os destruidores de execução de sacrifício podiam ser mortos imediatamente. Quando o brigo ofereceu oblações do fogo, imediatamente manifestaram-se milhares de semideuses chamados Ribus. Todos eles eram poderosos, tendo obtido a força de soma da lua. Os semideus Ribus atacaram os fantasmas, e todos aqueles criados de Sati fugiram em diferentes direções e desapareceram. Isso foi possível simplesmente devido ao poder bramínico do sábio. Quando o Sr. Shiva ouviu de Narada que Sati e sua esposa haviam morrido por causa do insulto do Prajapati Daksha, e seus soldados foram expulsos pelos semideuses Ribu, ele ficou muito bravo. Extremamente irado, o Sr. Shiva apertou seus lábios com os dentes, e imediatamente arrancou da sua cabeça um fio de cabelo que ardia como eletricidade ou como fogo. Ele repentinamente, cargalhando como um louco, atirou o cabelo no solo, e um medonho demônio negro, alto como o céu e brilhante como os sóis combinados, apareceu ali. Seus dentes eram muito amedrontadores, e os cabelos de sua cabeça pareciam fogo incandescente. Quando o gigantesco demônio Virabhadra perguntou de mãos postas, O que devo fazer, meu senhor? Shiva, que é conhecido como mestre de todos os fantasmas, ordenou imediatamente, como na seixa de meu corpo, é o principal de meus associados, portanto, mata Daksha e todos os soldados do sacrifício. Aquela pessoa negra era com uma ira personificada, e estava disposto a executar as ordens do senhor Shiva. Assim considerando-se capaz de fazer-se frente contra as forças que lhe opusessem, ele circumbulou Shiva, e muitos outros soldados acompanharam aquela feroz personalidade, em tumultuoso alvoroço. Ele carregava um grande tridente, medonho bastante para matar até mesmo a morte. Naquela altura, todas as pessoas reunidas na arena sacrifício, os sacerdotes ou os líderes da realização do sacrifício, e as esposas dos brâmanos, puseram a perguntar de onde vinha aquela escuridão. Mais tarde, puderam compreender que estava vindo uma tempestade de poeira, e todos se encheram de ansiedade. Conjecturando sobre a origem da tempestade, eles falaram, não havendo soprando, nem vacas pastando, tampouco é possível que uma tempestade de poeira pudesse ser lançada por saqueadores, pois ainda vive o forte rei Bahri, que os puniria. Pashuti, a esposa de Daksha, juntamente com as outras mulheres ali reunidas, ficou muito ansiosa e disse, esse perigo foi criado por Daksha devido à morte de Sati, a qual, muito embora fosse inteiramente inocente, abandonou seu corpo à vista de suas irmãs. Enquanto todas as pessoas conversaram entre si, Daksha viu perigosos sinais aparecendo. Todos os seguidores de Shiva, então, cercaram a arena de sacrifício e eles eram de pequena estatura. Estavam equipados com vários tipos de armas. Seus corpos pareciam de tubarões enegrecidos. Eles corriam em volta de toda a arena de sacrifício e assim começaram a criar muitos distúrbios. Alguns dos soldados derrubaram os pilares que suportavam a arena de sacrifício. Outros entraram nos aposentos femininos e outros se puseram a destruir a arena de sacrifício e outros entraram na cozinha e nas residências. Quebraram todos os potes feitos para usar no sacrifício. Todos desfizeram as balizas delimitadoras da arena de sacrifício e outros urinaram na arena. Chovia pedras sem parar e todos os sacerdotes e outros membros reunidos do sacrifício foram postos em imensa miséria. Tremendo por suas vidas, eles dispersaram-se em diversas direções. Virabadla cortou o bigode de brigo que oferecia o fogo de oblações sacrificatórias com suas mãos. Virabadla também imediatamente agarrou Baga que havia movido suas sobrancelhas durante a maldição de brigo contra seu Shiva e com grande ira atirou no fogo e arrancou seus olhos à força. Virabadla quebrou os dentes tanto de Daksha quanto dos outros que estavam mostrando enquanto ele amaldiçoava a Shiva. Em seguida, Virabadla, aquela personalidade gigantesca, sentou-se no peito de Daksha e tentou separar a sua cabeça de seu corpo com armas cortantes. Mas não teve sucesso no seu intento. Ele tentou cortar a cabeça de Daksha com hinos, bem como mantras, mas ainda assim era muito difícil cortar mesmo a superfície da pele da cabeça de Daksha. Deste modo, Virabadla ficou excessivamente confuso. Então ele viu o dispositivo de madeira da arena de sacrifício com o qual os animais seriam mortos e aproveitou-se dessa oportunidade para facilmente decepar a cabeça de Daksha. Ao ouvir esse ato de Virabadla, o grupo de Shiva deu-se por satisfeito e exclamou em júbilo e todos os fantasmas e demônios que haviam vindo fizeram um som tumultuoso. Por outro lado, os brâmanas encarregados do sacrifício exclamaram de pesar pela morte de Daksha. Virabadla pegou então a cabeça com grande fúria e atirou no lado sul do fogo, oferecendo-a como oblação. Dessa maneira, os seguidores do Sr. Shiva devastaram todos os preparos para o sacrifício. Após atearem fogo na arena, partiram para Kailasha, a morada do Sr. Shiva. Todos os sacerdotes e outros membros da Assembleia Sacrificatória e todos os semideuses, tendo sido derrotados pelos soldados do Sr. Shiva e feridos por armas, como tridentes e espadas, aproximaram-se de Brahma com grande temor. Eles ofereceram reverências e começaram a falar detalhadamente sobre o evento que havia ocorrido. Tanto Brahma quanto Vishnu já sabiam que tais eventos tinham ocorrido naquela arena. E sabendo disso, de antemão, eles não compareceram ao sacrifício. Após ouvir tudo dos semideuses e dos membros que estiveram presentes no sacrifício, Brahma respondeu, Não podeis ser felizes executando o sacrifício se você fica criticando uma grande personalidade. E não adianta nada ofendê-lo. Não podeis obter felicidade de outra maneira. Vocês excluíram Shiva da divisão dos resultados do sacrifício e por isso se tornaram ofensivos a ele. Ainda assim, se for sem reservas mentais, pedir desculpas a ele e ele ficar satisfeito, vocês vão se purificar. Brahma advertiu também que Shiva é tão poderoso quanto a sua era. Todos os planetas e todos os principais controladores podem ser imediatamente destruídos. Além disso, ele disse que Shiva estava especialmente pesaroso porque acabaram de perder sua querida esposa, que também estava aflita com as palavras vindas de Daksha. Sob tais circunstâncias, o Sr. Brahma sugeriu que era conveniente que eles fossem pedir perdão. Brahma disse que ninguém, nem o próprio Indra e todos os membros reunidos naquela cerimônia sacrifício, tais como os sábios, poderiam saber quão poderoso é o Sr. Shiva. Sob tais circunstâncias, quem ousaria cometer uma ofensa a ele? Após dar essas instruções aos semideuses e aos seres humanos mais antigos da sociedade, o Sr. Brahma levou todos até a morada de Shiva, conhecida como Colina Kailasha. Enquanto viajavam, os semideuses passaram por uma grande floresta conhecida como Salgandia Dika, que é repleta de variedades de flores, frutas e árvores de desejos. Música 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 Amém.